Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, hoje o vídeo é especial para você que se dedica em aprender novas técnicas e ferramentas de edição avançada, mas não se preocupa com seu workflow, ou seja, com a maneira que você organiza os seus grupos e as suas layers. Esse assunto é muito importante porque eu imagino que seja um grande motivo da maioria não sair do Lightroom, mas principalmente para você ter um processo muito mais profissional e conseguir avançar na sua edição. Então se você já sabe que esse vídeo vai te ajudar, deixa aqui o seu like ou o seu apoio de qualquer maneira, isso ajuda muito, eu agradeço mais ainda e bora nessa. Aqui no Photoshop é bem simples, o conteúdo é muito mais importante do que os exemplos, mas para começar eu preciso fazer uma separação e definir duas maneiras de edição, que seria a maneira destrutiva e a maneira não destrutiva. Para simular a maneira destrutiva eu vou começar criando um Heal Saturation, vou fazer um ajuste qualquer nele aqui mesmo e agora vou dar o maior comando do Photoshop que é o Ctrl Shift Alt E. Dessa maneira eu consigo somar todas as informações que estão abaixo em uma layer única que foi a Layer 1 e aqui nessa minha Layer 1 eu vou pegar o meu brush e fazer um ajuste qualquer também. Aqui dessa maneira eu perco a possibilidade de fazer qualquer tipo de modificação nesse meu Heal Saturation e se eu quiser modificar ele eu precisaria deletar essa minha Layer 1 e perder esse meu ajuste que possivelmente eu não vou conseguir fazer igual novamente. Assim eu acabei criando um arquivo completamente destrutível, perdi tempo de serviço e não vou conseguir fazer o mesmo ajuste novamente. Então para alterar isso e tornar o meu arquivo não destrutível eu preciso deletar essa minha Layer 1, vou criar uma nova Layer zerada e agora eu posso fazer o mesmo ajuste, porém agora eu tenho a possibilidade de fazer qualquer tipo de alteração com esse meu Heal Saturation. Então beleza, aqui foi o primeiro exemplo e para o segundo eu vou continuar com essas duas mesmas Layers. E vamos supor que eu queira modificar as cores desse meu ajuste na Layer 1, então será que essa minha camada seria realmente a melhor maneira não destrutível ou eu posso melhorar ainda mais? Claro que pode melhorar sempre mais, então se eu quiser modificar as cores desse meu ajuste eu terei que criar um outro Heal Saturation, clipar ele na minha Layer e utilizar a ferramenta Colorize, porque agora eu consigo iluminar esse meu ajuste, colocar uma saturação maior ou modificar as suas cores através da barra do Heal, porém é ainda muito mais fácil porque eu não utilizo somente então um Heal Saturation. Então eu vou criar um outro Heal Saturation e também utilizar a ferramenta Colorize, posso inverter a máscara e com meu brush na cor branca eu consigo revelar esse efeito aqui na tela, porém muito melhor do que essa minha Layer 1, agora o Heal Saturation fica 100% aberto para fazer qualquer tipo de modificação, seja na sua luminância, na saturação ou nas cores. Então é isso, espero que você tenha curtido mais esse vídeo, se curtiu e te ajudou, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos e amigas, porque isso me ajuda muito a estar continuando produzindo esses vídeos de edição avançada. Se protege, se inscreve e até a próxima. E aí